Olá, princesas! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de vídeo novo por aqui. Para quem está assistindo no YouTube, seja bem-vindo ao meu canal. E quem está assistindo no IGTV, seja bem-vindo ao meu Instagram. Vou postar esse vídeo no vídeo, é isso? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a linha de cachos definidos da Keraform. E eu comprei essa linha a gente faz tanto tempo. Aí eu coloquei as tranças, né? Então, aí passei o equipinho. E hoje eu vou fazer rotina completa com eles. E eu espero que vocês gostem. Se você gostar daquele like, está sabendo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você quiser conferir tudo o que eu achei, minhas melhores impressões sobre a linha Cachos definidos da Keraform, é só partir do vídeo e vem comigo! Bom, eu tenho... Olha, ainda está fechadinho, gente, de quando eu comprei. Eu comprei três meses atrás. Eu tenho o shampoo, o condicionador e esse creme para pentear. Não tem máscara, não tem máscara de hidratação, mas eu hidratei meu cabelo ontem, porque... Ontem foi... Não, antes de ontem que eu lavei meu cabelo, hidratei. Então, hoje não precisa. Então, eu vou fazer só com o shampoo, o condicionador e vou finalizar com esse creme e mostrar o resultado para vocês. Bora lá? Vamos começar no banho. Partiu e a linha aqui na minha espera, como sempre, como sempre. E vamos aqui para a realidade do antes do meu cabelo. Ah, eu esqueci de falar que aqui era forte, mas é da escala, tá, gente? Esqueci de dar esse detalhe, mas estou dando aqui agora. Então, vamos lá para a nossa realidade desse cabelo. Agora, depois de sair das tranças, a gente tem que cuidar mais ainda do que já cuidava, né? Esta é a nossa realidade de hoje, ó. Eu fico medo do meu cabelo. Bora lá para o chuveiro agora. Eu fico medo do meu cabelo. Eu fico medo do meu cabelo. E aí E aí E aí O condicionador tem um biché, o shampoo é até cheirosinho, mas o condicionador pede um pouco, hein? Um pouco que eu sinto gentil. Nossa, ele fede. O condicionador fede, ó. O shampoo é cheirosinho, mas o condicionador vai ser corte. Pronto, agora vamos pra parte do creme pentear, né? Que é esse potão, gente, que isso aqui vai durar pro resto da minha vida. Olha o maior do que a minha cabeça. Olha isso. Quase maior do que a minha cabeça. Olha o tamanho desse pot. Sai daí! Nem falei no barulho. Vamos ver o que a marca fala? Que era a forme. Creme para pentear. Que era a forme profissional requer. É uma linha de tratamento intensivo para o cuidado profissional dos cabelos. Com fórmulas ricas, desenvolvida com a mais alta tecnologia em cosméticos. Que era a forma e garante resultados profissionais, com super rendimento, alta consistência e 0% de amido. O produto ideal para você. E o ventilador, porque, né, gente, vocês sabem que eu moro na cidade quente. Eu ouço isso. Por que que é tão quente? Mas estamos aqui. Dizem... Relevem aí o ventilador, tá, por favor. Continuamos. Creme para pentear. Ação condicionante. Cabelos cacheados precisam de nutrição dia por dia para se manterem bonitos e saudáveis. Verdade. Pensando nisso, todos os cabelos, tá, gente? Não precisa ser só cacheados, não. Todos os tipos de cabelos precisam de cuidados de ar, tá? Para se manterem bonitos. Pensando nisso, a Scarfe apresenta o que era a forme creme para pentear cachos definidos. Com colágeno, quinoa, pró e b-panthenol. É um tratamento inovador para cabelos cacheados, ondulados ou volumosos. O creme para pentear que era forte cacho definido hidrata e nutre profundamente. Controla o volume e define os cachos, deixando-os ultra sedosos, com balanço e cheio de vida. Nossa, precisa disso, né? Cachos definidos. Colágeno, quinoa, pró e b-panthenol. Ó, aqui. Vamos lá, vamos ver a consistência dele. Eu nem abri, gente. Bebo, tô tudo com vocês aqui. Ah, é que ele é bem consistente. Eu amo creme inconsistente. Vou colocar um pouquinho aqui, vou pegar com a escova, assim. Não metam a mão de vocês dentro do creme, tá, gente? Vocês contaminam o creme de vocês. Vou pegar um pouquinho aqui e colocar. E vou fazer aquela minha finalização que vocês já conhecem, né? Que é a, tipo assim, mais descomplicada do mundo. É a minha finalização, gente. Não tenho paciência. Meu cabelo já tá um pouquinho seco. Porque eu coloquei ele um pouco na toalha. Então ele já tá assim, úmido, tá? De úmido pra seco. Vou dividir aqui. Vou pegar. Hum, o cheirinho dele já é melhor do que o condicionador. O do shampoo é o melhor. O condicionador é ruim. Misericórdia. Que era... Tá, escafe. Se você um dia ver meu vídeo, por favor, reformule, tá? O seu condicionador, porque ele é fedoso. Misericórdia. Gente, esse creme é daqueles que rende muito e pesa. Tô sentindo... Sabe quando você sente o seu cabelo pesado? Acabei de sentir isso. Pesadíssimo, Brasil. Daqueles bem concentrados. Ou seja, vai durar a minha eternidade. Viu o tanto que eu peguei? Foi pra esse lado desse cabelo aqui, tô ali. E foi, foi muito. Misericórdia. Nossa, chega o bicho tá duro. Vou amassar aqui. Nossa, tá muito, muito. Tanto que eu coloquei nesse... Vou até pegar menos agora. Pra esse lado, porque... Vou pegar menos não, porque não manda ficar de um jeito, outro vai ficar do outro, né? Vou passar aqui. Nossa. Ele é muito concentrado, muito concentrado. Ou seja, vai render muito. Pra quem gosta de cabelo assim, mais definidinho, literalmente. Esse aqui eu tenho certeza que vai definir real. Porque quem gosta de cabelo mais definido, com os cachinhos mais definidos, usa creme mais de finalização pesado, né? Creme que deixa... Porque a gente sente que o cabelo fica mais pesado, ou seja, ele vai ficar mais definidinho. Agora, quando você usa creme leve, como esse daqui, ó. Esse daqui é mais leve, ele não é tão pesado. Eu só fiz desenho dele aqui no meu canal. E... Ele é mais leve, então ele deixa o cabelo mais volumoso, entendeu? Ou seja, se você gosta de volume, mais volume, usa um creme mais levinho. Se você gosta de mais definição e que dure mais DFs, você usa um creme mais concentrado, mais pesado. E você... A gente, quando tá usando, a gente sabe, a gente sente quando um cabelo pesa, quando um cabelo não pesa. Agora eu vou deixar ele aqui secando, secando naturalmente. Vocês sabem que secando naturalmente. Quando secar, eu vou mostrar pra vocês o resultado final. E eu já volto. Vamos lá. Meu cabelo, posso dizer que ele está 95% seco. E vocês podem perceber o que eu falei, que não ia dar muito volume. Olha, ele tá bem definidozinho, ó. Ele tá definido. Ele não tá tão definido, porque vocês sabem que a minha finalização é... Não é a finalização de definir, mexe por mexe. Mas ele tá bem definidinho, ó. Tá bem belhoso, olha que lindo. E tá baixo, não tá com tanto volume. Mesmo que eu mexa assim na raiz, talvez mais tarde a gente deixe com mais volume. Quando secar 100%. Mas ele vai ficar tão alto assim, não. Mas mesmo assim, eu amei. Só o cheiro que não é bom. O cheiro dessa linha não é bom. Não é bom, não é bom. Realmente, com todas as minhas... Verdade e sinceridade, esse cheiro não é bom. Eu já tô aqui maquiadíssima, pronta. Porque gravei já dois vídeos fora esse de cabelo. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e tchau! 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 Tchau!